Depois de tanto tempo sem te encontrar Depois de tantas voltas que o mundo foi dar Olha aí, quem diria? Tantas pessoas desse mundo pra encontrar Tantos olhares em São Paulo pra cruzar Olha aí, quem diria? E de novo o coração voltou a acelerar Novas linhas de uma história pra recomeçar Olha aí, quem diria? O arrepio na mesma hora e no mesmo lugar Certas coisas que o tempo não vai apagar Olha aí, quem diria? Quem diria? Quem diria? E de novo o coração voltou a acelerar Novas linhas de uma história pra recomeçar Olha aí, quem diria? O arrepio na mesma hora e no mesmo lugar Certas coisas que o tempo não vai apagar Olha aí, quem diria? Olha aí, quem diria? O arrepio na mesma hora e no mesmo lugar Certas coisas que o tempo não vai apagar Olha aí, quem diria? Quem diria? Quem diria?